Olá galerinha do canal, Alexinho Moural, começando mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim apresentar aqui o trabalho do nosso amigo Gustavo Barbosa, meu irmão. E tá começando um grande trabalho aí no seu rancho, que a gente conhece como Parcelo Ciclo aqui no nosso estado. Ele é de Minas Gerais. Vão lá dar aquela força, vou tá deixando o link aí na descrição. Vão se inscrever lá dar aquela força. E vocês ajudando aí, tá me ajudando, né? Ele já quer agradecer e vou soltar um vídeo dele aí pra vocês estarem vendo um pouco do trabalho dele aí. O link na descrição. Vamos lá pro vídeo. Olá amigos do Youtube, aqui é Gustavo, Rancho Sonho Real. Sou da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, localizado na zona da mata. Tô com um projeto aqui de agrofloresta. Nosso rancho é um rancho pequeno, mas graças a Deus a gente começou a cuidar da terra agora. E o nosso objetivo é melhorar tanto a qualidade de vida nossa, como o do nosso ambiente. Aqui, como vocês podem ver, fica a parte de cima do nosso sítio, onde a gente tá plantando banana. É consorciado junto com café, conilon. E ao lado aqui temos a nossa pequena floresta de eucalipto, onde ele vai ser utilizado aqui como quebra-vento e possivelmente usar madeira pra gente tá construindo alguma coisa aqui no nosso sítio, um galinheiro. A gente tá com esse projeto já tem 90 dias. O projeto tá iniciando agora. Nosso rancho é um rancho pequeno, mas graças a Deus a gente tá trabalhando muito em prol da nossa qualidade de vida. E você que gosta desse conteúdo de natureza, venha curtir nosso canal no YouTube, curte, compartilha e forte abraço. Você, meu amigo Alex Lima, tá me apoiando muito nesse projeto e fica um pouco com a imagem da nossa florestinha de eucalipto. Tá com 60 dias de plantado, é um eucalipto clonal e forte abraço. Não deixe de tá curtindo o nosso canal não, pra quem gosta de natureza, aqui é o lugar certo. Olha lá, minha esposa lá embaixo me ajuda muito. Lá tem muito pomar também, maracujá. E forte abraço. Fiquem com vocês.